Fui fazer um ensaio fotográfico. Eu descobri que eu não sei tirar foto. E eu não sei, não sei. Fui no ensaio. E aí tá o fotógrafo com a câmera lá. Ele falou, vamos lá, Felipe, faz uma pose. Aí eu... Aí ele, boa! Outra! Aí eu... Aí ele, tchá, 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 tchá. Boa! Agora vamos fazer uma parada mais diferente? Um negócio assim mais solto? Eu, porra, deixa comigo. E o fotógrafo meteu assim, vamos fazer só de rosto que é melhor, não é?